As condenações do ministro Joaquim Barbosa, os envolvidos no mensalão, estão repercutindo tanto que uma fábrica de máscaras já fez uma homenagem. Nas ruas, o ministro que deu origem à máscara pode não ser ainda tão conhecido. De quem que é essa máscara aqui? Zetulio Vargas? Não faço a mínima ideia. Mas nesta fábrica de máscaras que funciona há 54 anos em São Gonçalo, ele é a aposta para o próximo carnaval. A ideia de fazer a forma do rosto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, veio da popularidade do relator no julgamento do caso do mensalão. E o adereço já vem até com uma capa, inspirada na toga, usada pelos ministros. Temos essa tradição de fazer as máscaras de personalidades de política brasileira, então foi simplesmente fazer de ver de casa. Ele estava em absoluta evidência, está passando a ser um pouco um herói e ele tem que estar na nossa coleção. Inicialmente foram produzidas 120 peças, mas comerciantes de Brasília, São Paulo e Rio se apressaram nas compras. Em duas semanas, a fábrica recebeu 800 pedidos de máscaras do ministro Joaquim Barbosa. Mas outras figuras envolvidas no escândalo do mensalão, como José Dirceu e também José Genuíno, estão em alta na produção. E até o presidente Lula ganhou uma versão sem barba. Outro réu no processo do mensalão que tem sua máscara na fábrica é Roberto Jefferson, que tem até uma versão de quando apareceu com um olho roxo. Todo o processo de montagem das máscaras é artesanal e feito da mesma maneira desde a inauguração. Apenas uma máquina é usada para fazer as formas. Em média, 200 mil peças são produzidas por ano. Mas nas ruas, o desejo é que nem todos estes personagens pulem o carnaval. Espero que ele continue cada vez mais firme massacrando esses corruptos cantos de massacres. Espero que ele vote.